Bochenau se cansa desse simulador de pedreiro de plástico? Ô Latino, por que você ao invés de ficar me amulando, você não me ajuda aí a fazer um projeto pra poder jogar melhor que os bonecos que atira nesse jogo? Por que Bochenau junta um monte de lixo e descobre? Ai ai, pelo visto é mais um desprojeto, eita! Bom, como eu não sou muito bom nesse tipo de desenho, e a gente tá com um orçamento baixo aqui, eu vou tá usando esse modelo 3D que tá na NET, feito por esse cara aqui, que eu vou deixar o link, no qual eu vou tá separando o projeto em quatro partes, a empunhadura, o canhão e a ponta do blaster. E também, algo que eu vou chamar de a parte de trás do blaster. Todos eles feitos com todos os objetos reciclados que encontrar nessa casa, juntamente com o que der de eletrônico pra fazer um controle simples. Bom, vamos começar com os botões, o primeiro deles vai ser o gatilho. Depois de soldar e fortalecer bem a junta de solda de cada componente dessa parte do controle, é a hora de montar a estrutura. Eu vou usar vários rolos de papel higiênico um nos outros, pra ficar forte, e poder comportar esse pequeno motorzinho de controle de PS2, que vai servir como uma espécie de recuo do controle. Agora, fixando o analógico. O gatilho do pregador. E o botão. Vamos obter um resultado um pouquinho complicado de primeira vista, e desconfortável por causa dos pregos do pregador. Então vamos resolver esse problema. Com dois gatilhos soltos de PS1 que eu tenho sobrando aqui, eu vou estar fixando eles sobre os pregos do pregador, pra melhorar a pegada, deixar até mais rápido e seguro de eu estar apertando. Pra parte da ponta do blaster, eu vou estar soldando alguns LEDs, depois fixando eles sobre uma tampa de plástico, de forma a parecer um painel. Vamos usar essa garrafa PET aqui, que ela é verde, e um monte de papel crepom verde, pra deixar ainda mais luminoso a situação. Então vamos ter uma situação bem naigolística aqui agora. fixando muito bem cada cilindro com a fita durex, e depois passando papel crepom, é só ir seguindo o esquema da torre, do modelo 3D já visto, e vamos obter algo parecido com isso daqui. Bateria de 9V é mais que suficiente pra alimentar isso daí. Pro canhão do blaster, eu vou estar usando esse pote enorme de achocolatado, no qual vai ser feito um furo redondo, pra encaixar o nosso joycon baixo custo, e um pequeno furo na frente, não na frente onde você rosqueia, pra poder passar o LED. e um furo na tampa pra passar o resto dos fios. pra parte de trás do blaster, Vai ser usado esse pote de isopor que vai ser fixado na tampa com muito cuidado Bom, agora seguindo o circuito da imagem Eu vou estar fazendo as ligações com o relé Com as baterias que vão estar sendo fixadas com muito cuidado no interior do pote O código no Arduino é bem simples Tratando apenas de acionar dois relés que acionam o LED e o motor de vibração respectivamente Ao você apertar um botão que seria o gatilho de tiro Que vai ser o tiro no jogo Quanto a questão do controle, vamos seguir a velha receita de bolo que é muito abordada aqui no canal Que é usar o VJ Serial Feeder que pega os dados que estão no código do Arduino Que vai ser ofertado aí Pra ser passado com o joystick virtual que é o VJ E é claro né, não é um blaster se não tiver aquela cor característica de plástico industrializado Monocromático Com apenas uma cor viva na frente Que é as armas genéricas de Lego Dos anos 99 Tá, tudo bem que a arma é azul, mas não tinha cor no jogo Só se eu fizer um mod Vai pulando filho Ah não mano, que nem macaco Vocês vão ver a hora que eu pôr mirando isso daqui, vocês estão lascados na minha Ai, fora Vamos descobrir quem que é o Conde do Khan de verdade agora, parça Você pode ir quitando aí Vamos ver se isso é original mesmo Acabou as ideias Ah, eu tenho também mano Você acha que eu não tenho Ah mano Vamos catar ele mano Então você é o Conde do Khan Prova pra mim então Eita filho Canheta Eita Vamos Toma Ah não Vamos libertar os véio Ai meu Deus Fogueteiro Ai meu Buster Tá aqui tremendo a minha mão Que isso, sai fora Nossa, esse jogo é bom pra queimar a bateria, viu De ficar segurando Parabéns Jorelito Agora vou te ajudar mesmo Será mesmo? Júdai mesmo E olha lá bicho, não é que é verdade mesmo? É isso gente Isso daí galera, a força esteve conosco mais uma vez Conseguimos reproduzir aí O Blaster de Lego Eu acredito que só tenha esse até então Que é um controle Eu vou estar jogando aí O famoso Lego Star Wars No site roxinho Que eu vou deixar na descrição Abaixo do meu canal Lá E aqui também tem Temos aqui ó Terminando então A série de controle Pra jogar Lego Star Wars Eu nunca tive um Lego na vida Mas eu estou me divertindo Muito mais com esses aqui Que eu estou montando Se isso tivesse rumo Eu imagino Eu vou estar deixando abaixo O arquivo Como eu sempre faço Pro circuito Do Blaster E pro código E é isso gente Espero que tenham gostado Falou Like e se inscreva No canal Po